O que fazer para melhorar o sistema de abastecimento d'água da cidade teresina? Vivemos uma grave crise na cidade, especialmente na região leste. Em barros como o Parque Monsanta, as creches estão sem funcionar há várias semanas. E não apenas na Zona Leste, no Parque Monsanta, Planalto Uruguai, na Santa Bárbara, é também lá na grande Santa Maria da Codipe. O que podemos fazer como prefeito para que a cidade tenha um sistema regular de abastecimento d'água? Mais uma vez, o prefeito demonstra não saber o que acontece na cidade nem na prefeitura. Prefeitura é poder concedente de água e esgoto. E cabe ao poder concessionário, que é a Jaspisa, executar as suas obras. Na administração, Silvio Mendes foi criada uma agência, a SET, para fazer esse controle da Jaspisa. Felizmente, se transformou num cabide de empregos. Isso não funciona. Exatamente por isso, que a Jaspisa continua sem controle. Esclareceu ao nosso querido Vasconcelos que o PP, que controla a Jaspisa, é comandado pelo todo-poderoso senador Ciro Nogueira, que é o principal colaborador político do prefeito Mano Ferrer. Vai ver que é exatamente por isso, que a prefeitura não se posiciona, que a SET não aparece e que a Jaspisa continua a malgerir. Não apenas o sistema de abastecimento d'água da cidade de Terezinha, como também o sistema de esgotamento sanitário. Terezinha continua a ter 15% a 17% da sua cidade coberta com esgotamento sanitário. Isso é uma vergonha. A prefeitura tem que ter a postura dura em relação à Jaspisa, para que nós possamos ter mais saneamento. E precisa ter também a postura dura, em relação a essa questão da água na Zona Leste e na Santa Maria da Codipe. O prefeito não pode ser isso, fazer de conta que não está acontecendo nada. As crianças estão sem água nas creches, estão sem aula. Prefeito, faça alguma coisa, assuma o seu papel. O papel do prefeito tem a ver com a vida das pessoas, cuidar da vida das pessoas, assumir sua responsabilidade, estar presente nas comunidades e cobrar, exercer o seu poder para que a Jaspisa cumpra o seu papel. Não queremos uma cidade no qual o prefeito não manda, não sabe, não conhece. O prefeito, infelizmente, não tem a capacidade de fazer a cidade avançar. Infelizmente, na nossa cidade, nós temos o prefeito que tem dono. Ontem ele falou que a cidade não tinha dono. Nós temos hoje um quadro triste no pau. O prefeito não se governa, o prefeito é governado. Não sabe nem que está faltando água em toda a Zona Leste. Não sabe nem que a senhora que está nos ouvindo nesse momento está há cinco dias sem receber água na sua caixa d'água. Temos que fazer alguma coisa. Temos que ter prefeito que tenha liderança, tenha comando, que saiba fazer. Gostaria de externar que sempre tivemos um bom relacionamento com o PTB até a saída do silo da prefeitura. O atual prefeito, Emmanuel Ferro, que sempre conviveu com todos nós, demonstrou sempre ser uma pessoa disposta, sincera, pessoa afável, mas de repente, depois, mostrou a sua verdadeira face. Ele nos enganou por muito tempo. E agora tenta enganar a cidade. Na realidade, ele foi colocado como uma indicação, um preposto de um determinado partido político. E esse partido político? Não tem mais uma vertente de partido político. É tão somente um grupo econômico que busca defender os seus interesses. O que nós estamos vendo agora é esse assalto feito à prefeitura. Um grupo econômico que é o todo poderoso da cidade, quer tomar a prefeitura como se fosse sua, quer administrar a cidade como se fosse uma empresa privada, quer cercar a cidade como se fosse uma fazenda, e colocar na prefeitura um feitor, um catataz, para tocar e defender seus grandes interesses. Essa é a postura que nós queremos combater na prefeitura. Queremos na prefeitura que esteja a serviço daqueles que nós precisam e não a serviço do mais rico, dos poderosos da cidade. Nos 100 primeiros dias, com certeza, você não conseguiria ter os recursos para criar essa empresa municipal, essa nova estatal. Sabe por quê? Porque a prefeitura está quebrada, completamente quebrada. Iniciaram essas obras eleitoreiras e se comprometeram mais do que poderiam fazer. A capacidade de portância da prefeitura esse ano é de algo em torno de 60, 80 milhões de reais. E citaram esse ano já 120 milhões de reais. Claramente não tem a menor capacidade de completar as obras que iniciaram. Mas por que isso? Para criar aquela falsa imagem, aquele falso clima de trabalho, para fazer propaganda de televisão bonita. Mais um engordo. E nós já estamos vacinados contra esse tipo de estratégia. Estão utilizando o décimo terceiro dos servidores, trabalhadores terceirizados, três, quatro meses sem receber. Pequenos empreiteiros, dois, três meses sem receber. Até a Casa de Isabelê está seis meses sem receber. Programa importantíssimo para a nossa juventude em risco. Programa que já foi premiado pela Unicef. Está seis meses sem receber recursos da prefeitura. Quebrada a prefeitura. Então nós temos que ter compromisso. Fazer uma política séria. Séria na área da educação. Restaurar a qualidade do ensino. Fazer uma política séria na saúde. Olha, hoje em dia não tem um médico digno de nome de respeito que assuma a presidência da Fundação Municipal de Saúde. Transformar a fundação em um verdadeiro comitê político, uma verdadeira bandalheira. Colocaram lá o homem para cuidar do dinheiro, um profissional do dinheiro. Colocaram lá o modelo de administração de gênero lá de Picos. Aquele mais atrasado possível. Exatamente por isso. O que está faltando? Faltando remédio. Lá nos postos de saúde. Falta remédio até para os idosos e pertences. Está faltando remédio nos hospitais. E está cada vez mais difícil, quase impossível, marcar uma consulta especializada, fazer o exame na cidade de Teresina. Está demorando quatro, cinco meses. Precisamos retomar a prefeitura para colocar a serviço do povo e não a serviço do poderoso. Estamos apenas fazendo análise da situação financeira da prefeitura. Devo dizer que estudo as finanças da prefeitura há algum tempo. E atualmente nós temos percebido justamente isso. A prefeitura se comprometeu demais com esse conjunto de obras eleitoreiras. muito acima da sua capacidade de poupança. Exatamente porque cresceu muito os seus gastos correntes, gastos com serviços terceirizados, gastos com aumento significativo de cargos comissionados. Necessário dizer que a cidade está correndo risco. Essa onda de véspera de eleição está comprometendo as finanças e pode acabar deteriorando toda a qualidade de vida da nossa cidade. Faço um desafio ao atual prefeito. Já que as finanças estão tão indígenas, vamos fazer uma comissão formada por cada um dos candidatos para que nós possamos averiguar como é que está a conta única, como é que está a entrada de receita, como é que está a folha de pagamento, como é que está o fundo do décimo terceiro. Será que ele ainda está intacto ou ele desapareceu? Como todos os seus dois da Secretaria de Finanças sabem. Foi justamente na nossa administração que nós iniciamos o processo de crescimento do IDEB, de melhoria da qualidade da educação. Teresina chegou progressivamente a ser terceira melhor capital dentro de todas as 27 capitais. Isso graças a um trabalho sério, continuado, formado por equipe técnica, equipe de servidores formados dentro da casa, graças ao envolvimento de todos os diretores, eleição direta para os diretores, graças ao envolvimento de todos os professores. A nossa rede cresceu e é respeitada e tem boa reputação na cidade. Felizmente, nos últimos dois anos, nós tivemos um problema seríssimo. Descontinuidade. A Secretaria de Educação teve dois secretários, teve cinco secretários executivos. Pior do que isso, caiu, foi desmontada toda aquela equipe técnica que cuidava da educação municipal. Acabaram as eleições diretas para os diretores das escolas municipais. E o que é que nós vimos? A queda na atualidade do ensino municipal caiu para o oitavo lugar, Teresina, que estava em terceiro. Dizer que Firmino e Silvio construíram 144 escolas das 300 existentes hoje em Teresina. Repito, das 300 existentes, trabalhamos, construímos 144. O atual prefeito, ele não iniciou, concluiu nenhuma. Isso demonstra a falta de compromisso com a educação. Mais do que isso, o que aconteceu esse ano, difícil explicar. O Fundeb aumentou 22,5%, o repasse para a prefeitura. O sindicato foi a terra do prefeito, o prefeito deu 6%. Fizeram três meses de greve. Depois de três meses de greve, ele deu 24%. Ora, se tinha dinheiro, por que não deu antes? Deixou a meninada três meses sem aula, sem livro, sem merenda, e prejudicou toda a qualidade do ensino durante o ano de 2012. É necessário dizer que nós temos que ter um compromisso efetivo com a qualidade do ensino. E nós temos esse compromisso. Lutamos pelo sonho de instalar uma escola pública de qualidade para todos. E temos que avançar de forma decidida em relação a esse sonho. E aí E aí